Sempre trabalho para estar bem, nem sempre estou na minha melhor fase, mas me entrego em campo e tento correr pelos meus companheiros. Pelo Borussia eu vou até o fim do mundo. Palavras de Leonardo Silva durante a entrevista, pois é. Será que o gajo mandou bem, hein? Bem, é isso aí, simbora para mais um episódio de Rumo ao Estrelato com Leonardo Silva. Simbora, Bundesliga, jogo contra o Bayern Leverkusen. Rola a bola para cima deles, rapaziada. Vamos continuar nessa caminhada rumo ao título da Bundesliga e também rumo ao título da Champions League. Olha o passe para dentro da área. Leonardo Silva vai levando, vai carregando, bateu para o gol. Tentou chutar colocado, mas não saiu muito bem esse chute, hein? Ali, tentei chutar colocado, mas não consegui dar o efeito certo na bola. Bem, tentamos, não é? Vamos continuar tentando, continuar chutando, porque uma hora o gol sai. É complicado? É, mais uma hora esse gol sai. Vamos lá, Léo. Saiu com o bolo em tudo para fora. Léo vai levando, vai carregando, vai carregando. Vamos lá. Vamos fazer aquela jogada. Tem espaço, pode carregar, pode bater para o gol. Era para ter levado mais. Era para ter entrado na área. Aí saiu esse chute de merda, velho. Chute cagado. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Pega o goleiro. Pega e não solta. Uma bela jogada, cara. Mas o problema é que a gente não está conseguindo fazer o gol, cara. E o atacante vive de gols. Vocês sabem disso. Mas não está saindo. Aí complica, né? Complica para mim. Olha ali. O cara sai com o bolo e tudo para fora, velho. Só de sacanagem para o treinador ir lá e me tirar. Olha lá. Olha lá. Não, não, não. Não dá para engolir isso, velho. Não dá. Empatamos com o Liverpool. 0x0 em casa. Fazer o quê, né? Bem, agora temos Borussia Dortmund contra o Real Madrid, mas o treinador me barrou. Pois é, o treinador me barrou. Não vamos jogar esse jogo. Fazer o quê, né? Isso aí é a vida. Mas pelo menos, vencemos por 3 ao Real Madrid. No jogo de ida. Então, mais tranquilos para o jogo da volta. Vamos lá. Jogo contra o Armini agora, para cima deles. A gente foi barrado no último jogo. A gente não entrou, nem foi relacionado para a partida. É a vida, né, cara? É a vida, é a vida. Tem que jogar bem para poder estar relacionado em todos os jogos. Olha o cruzamento. Vai. Vai. Consigo recuperar a bola. Cruza essa bola de novo na área. Vai. Vai, meu caro. Olha o toque de cabeça. O Léo não estava atento na jogada. Porque se tivesse empurrar essa bola para o gol. Olha isso. Ai. Que coisa, hein, rapaziada. Que coisa. Cobrança de escanteio. Cobrança de escanteio. Vai. Olha o levantamento para o Léo. Não conseguiu cabecear. Recuperou. Pega o goleiro. Jogo chato para esse, hein. Léo. Vai carregando o Léo. Vamos lá. Nossa camisa 11. Vamos lá. Nossa camisa 11. Parou. Olho. Vai para cima. Léo passou por todo mundo. Perdeu para a zaga. Ai. Que raiva, velho. Empatamos o 0-0 com a Arminha. Meu Deus. A gente está só empatando os jogos. Não está conseguindo fazer gols. A ponta área está horrorosa. Eu também não estou conseguindo me concentrar direito. Agora jogou contra o Real Madrid. Agora a gente foi relacionado. É isso aí, cara. Para cima do Real Madrid. É complicado? É. É um adversário complicado. Mas vamos conseguir a classificação. Que raiva, velho. Então é isso aí. É isso aí. Vai, vai, vai. Pra cima dos madrilenhos, simbora É isso aí, avante em muralha amarela O treinador nos colocou Vamos pra cima, vamos dar o nosso melhor Vamos fazer o bonito da Champions Não deixa o nosso nome marcado na história, não é? Simbora, pra cima deles Real Madrid já recupera a bola, vai pra cima Tem que tomar cuidado aí nesses lances Não pode bobear Lá veio o Real chegando Gol do Real Madrid Karim Benzema é o nome dele E agora tá 3x2 no agregado Não pode bobear não, cara Não pode bobear não, tá vendo aí, ó Tá vendo aí, bobeou, levou, cara Olha isso, olha o zagueiro ali, mano Olha isso, véi 3x2 agora Não podemos bobear não Sei que estamos jogando na casa dos caras Que na verdade não é o Sérgio Bernabéu Ou outro estádio, né? Mas não pode dar bobeadas não, cara Olha isso Ah, sacanagem, né? É sacanagem do zagueiro Vamos, Léo Vamos, Léo Vamos, Léo Vamos, Léo Do jeito que tu sabe, garoto Do jeito que tu sabe, garoto Leonardo invadiu a área Batou pro gol Pega o goleiro Alguém na sobra Apareceu ninguém, véi Nenhum ser humano, pelo menos, apareceu Raiva Caraca Toca aqui Aqui, meu amigo Aqui, meu amigo Tá cego, meu amigo Vamos lá, Léo Vamos, Léo Bateu pro gol Ah, que raiva A bola não entra Caraca Na moral Vamos, Léo Vamos, Léo Cortou Vai pra cima Bateu pro gol Na trave Leonardo Silva Mandou na trave, véi Quase Vamos lá Pegou a sobra 90 minutos Vai acabar o jogo Bateu pro gol Pra fora Pra fora Vamos conseguir nossa classificação É isso aí Avanti, morena, amarela Eu acho Quê? Como assim Ele nos substituiu Ele nos colocou no seguro-tipo E nos substituiu também Que treinador maluco é esse, velho? O que aconteceu aqui? Ah, tá de sacanagem com minha cara O treinador Olha Que que esse treinador tá ruim, mano? O que ele pensa que é, esse treinador? O que ele pensa que é? Bem, vamos pegar o Valencia na próxima fase Vamos tentar jogar, né? Vamos tentar jogar pra chegar lá Com titulares absoluto, né? Mas até lá é chão Tem que mostrar serviço, cara Na Bundesliga Pra poder jogar na Champions Mas o que a Estrada tá fazendo com a gente É uma pouca vergonha Isso é fato, cara Fato Droga Pra cima do Monchenglabar Inclusive que é o time de Master League Do nosso querido NM10 Game, né? É um salve pra ele Léo 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 levou Bateu pro gol Goleiro Frango E quase toma Quase, 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 mano Pra ver o Borussia chegando Eu tô aqui pra trás Olha o chute pro gol A bola vai pra fora Herreira Um belo chute, cara Pera que não entrou Léo vai levando Vai levando Vai levando Vai levando Vai levando Vai levando Passou por todo mundo Léo 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 É escanteio pra equipe do Borussia Dortmund Vamos lá Aqui em mim Aqui em mim Vamos levantamento Afastar As lágrimas do Monchenglabar Olha o chute pro gol Olha a sobra Não Não, na hora do Silvio Não, 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 não Olha o toque de cabeça Ah, velho Léo Vai levando Bateu pro gol Olha a sobra Bateu pro gol Mais uma vez Tá lá Boa 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 Boa, gente Neonardo Silva Não conseguiu na primeira Mas assim Quando o Borussia Estava esperto E mandou lá No fundo das redes Boa 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 Lenda Estava ligado No procedimento Como diz Tel José O goleiro ainda Deu a ajudada Mas Tá lá Boa Brandant A gente foi substituído É isso aí Terminou o jogo 1x0 Vencemos É isso aí Boa Pra cima deles Simbora Jogo contra o Furt Né Acho que é Furt Nem vi o nome do time direito Acho que é Mas Vamos tentar a vitória Né Mas vou tentar a vitória Léo Levou Bateu pro gol Pega o goleiro Ótima defesa Ótima jogada do Léo Cruzamento Rasteiro Vai Tocou Fez o cruzamento Mais uma vez Léo De volanho Colasso Boa Boa Léo Boa Camisa 11 O El Forasteiro Nos Entra em ação E abre o placa Aquele Signal Do Aparque Uma linda Jogada Um lindo Chute Pra explodir A massa Léo Vai carregando Seu melhor Estilo Batou pro gol Spawn O goleiro O braço de escanteio Vamos nos posicionar bem aqui Pra receber essa bola Levantamento Afasta a defesa Olha a sobra Tocou de lado Lá vem O Borussia Chegando Novo escanteio É isso aí Vamos nos posicionar direito aqui Levantamento Na área No toque Afasta a zaga Mas não foi tão longe assim Vamos lá Toca aqui em mim Isso Isso Abriu Achou espaço Passaram o chute Pro gol A bola vai pra fora Mas tá impedido Hazard Vamos lá Léo Léo Ótima jogada Léo botou na frente Tem ninguém pra pegar Bateu pro gol Isso é um goleiro Olha só É dele É dele É dele Sabe de quem Belligan Boa Boa Meu mito Tá lá Um belo chute Do Leonardo Seu anassobra Ele tava atento Tava ligado No procedimento 2 a 0 Deu Carregou Tirou todo mundo Que isso Matou pro gol O golaço Que golaço Que golaço Tirou todo mundo Limpo geral E fez o gol Tá lá Que golaço Do Leonardo Silva É o forasteiro verde Não É o forasteiro luso Tá em ação Até me confundi aqui Tá lá Boa Pra cima Lá vem o Borussia Chegando O golaço Que isso Que pintura Boa Herrera Que Que isso Meu amigo Que pintura Foi essa Herrera Que golaço Do Herrera O goleiro Ficou parado Sem reação Tá lá 4 a 0 Pro Borussia Acima Cruzamento Afasta Pra longe Vai Final de jogo Vencemos 4 a 0 Um passeio É isso aí Rapaziada Tudo tranquilo Bem Vou pegar o Valencia Mas é só No próximo episódio Agora Só no próximo episódio Vamos ter a Champions League Quartas de finais Tomar cuidado Assistir espanhol Que é perigoso Estou ficando por aqui Espero que tenham gostado Desse episódio Valeu Falou E fui Estamos em segundo lugar Na liga Vamos tentar recuperar isso E aí Estou Tchau Tchau Obrigado.